Estamos aqui no bairro Cidade Nova, na Rua José, Ferreira Porto, e dá pra perceber que esse caminhão aqui, carregado de sila, ele acabou afundando, atolando o asfalto. Dá pra ver aqui a situação de como ficou aqui o local. Dá pra ver aqui, a estrutura do asfalto cedeu e acabou acontecendo esse fato. Aqui já providenciou o transporte pra fazer a retirada da carga, pra tirar o caminhão do buraco. Dá pra ver aí toda a situação, chegar aqui mais perto, dá pra ver aí todo o fato, né, de situação, como é que ficou aqui esse fato aqui. Vamos aqui acompanhando aqui a retirada, né, e dá pra ver a situação que ficou mesmo aqui, esse caminhão. O asfalto cedeu, o sila. Dá pra ver toda a situação aqui, o local da rua, o que ficou aqui. Vamos fazer a máquina aqui, trabalhando a retirada do sila. Tchau, tchau.